Em decorrência do seu precário estado de saúde, derivado de sequelas do atentado, faleceu precocemente, na madrugada de 3 de agosto de 2002, em sua residência na cidade do Recife, aos 50 anos, 54 anos de idade, vítima de uma embolia pulmonar. Mas, afinal, qual é a importância de Cândido para que ele tivesse sofrido esse tipo de violência? Cândido ingressou no curso de engenharia elétrica da atual UFPE em 1965. Destacou-se como um dos melhores alunos da escola, por seu desempenho, e participou ativamente das lutas contra a reforma universitária, via os famosos acordos MEC e Uzeire, e pela reorganização das entidades estudantis, que naquele momento estavam sendo duramente atingidas, pela chamada Lei Suplicy, de 1964, que, além de colocar na ilegalidade a ONU e as entidades estaduais estaduais dos estudantes, puxa vida, cinco minutos para encerrar, tudo bem. ele sofreu, ele... desculpa, porque realmente o tempo é curto, não é? Ele atuou fortemente nesse movimento estudantil e passou a se destacar aqui como uma liderança fundamental no encaminhamento dos movimentos. Como vocês sabem, era um movimento realmente de massa, não é? Porque tratava de questões relativas a questões específicas dos estudantes, como a luta pelos excedentes e pelo direito de organização estudantil. Na verdade, a Lei Suplicy terminou sendo, na prática, ela foi desmoralizada porque o próprio Cândido Pinto foi eleito para o EP numa chamada eleição semiclandestina, onde disputou com outro líder importante aqui, Humberto Câmara, que hoje é um desaparecido político, e assumiu a direção dessa entidade. Cândido, diante disso, foi abrigado a se afastar da sua residência e passou a atuar numa semiclandestidade. Sofreu várias prisões, em 65, 66 e em 68 também veio uma. E, finalmente, perseguido e vivendo nessa semiclandestinidade, ele continuou a desenvolver suas atividades políticas até que, no dia 28 de abril, ao encontrar-se uma parada de ônibus no bairro da Torre, aguardando um transporte público, ele foi abordado por uma rural, para uma rural do seu lado, onde o indivíduo, segundo o seu próprio relato, corpo lento, teria encostado o revólver e obrigado, solicitando que ele fosse, entrasse no carro. Ele sabia que, porque já havia sido ameaçado por outros policiais, que se o pegassem, o mínimo que fariam era quebrar as suas pernas, ele não titubeou, ele não aceitou esse convite e, imediatamente, ele foi atingido com um tiro, primeiro no rosto e, posteriormente, atingido a região onde ele teve a secção da sua medula. foi socorrido, levado ao pronto-socorro e, posteriormente, transferido para um outro hospital aqui, o Pedro II, onde havia uma irmã sua médica que o acompanhava, custodiado pelo famoso Duir Miranda, aqui, um policial reconhecidamente torturador e também pelos estudantes que faziam vigília permanente para que ele não fosse sequestrado e morto, porque era isso o que temíamos na época. Ele, após isso, mas ele não parou a violência aí, né? Ele foi transferido, ele foi para São Paulo e, em São Paulo, ainda, ele foi, respondeu ainda interrogatórios da UBAM, ele ainda, no próprio centro de reabilitação, foi mantido, de certa forma, preso lá, né? Fiscalizado, controlado e, também, foi decretada uma prisão preventiva, na época, por conta de um outro processo e que, depois, terminou sendo confirmada, numa segunda instância, a sua absolvição. Vejam só, os dados que nós, até o presente momento, conseguimos obter, através dos autos do inquérito policial, revelam que, de fato, este inquérito foi encaminhado de uma forma, eu diria assim, relativamente adequada para os padrões da época. Por quê? Porque foram dirigidos, né? E eles focaram, exatamente, nos organismos de repressão, particularmente, na polícia militar, através da sua segunda seção militar, de onde consta, né? Onde trabalhava o Ferreira dos Anjos, né? Pedro Rodrigo já se referiu aqui. E outros informantes, estudantes, inclusive, a exemplo de uma jovem, né? Estudante de Belas Artes, Risoleta Pereira, que foi considerada testemunha fundamental do caso de Cândido, porque ela, em diversos depoimentos, ela foi ouvida quatro vezes, inclusive, ela se disse ameaçada, isso foi divulgado em alguns jornais, né? Se sentiu ameaçada. Ela, inclusive, foi para a comissão judiciária do caso do padre Henrique, já para dizer que não tinha nada a ver com aquele caso, quando todos sabiam que, de uma forma ou de outra, ela estava vinculada a essas duas situações. O processo, os autos do inquérito, terminou com a denúncia, efetivamente, do ex-major Ferreira, aceita, porque, no primeiro momento, foi recusada pelo juiz, né? Dizendo que tratasse de meros indícios, né? E, como tal, considerada inédita. Posteriormente, depois de muitas tentativas, o próprio promotor, inclusive, foi afastado das suas funções, né? Colocado em outra... Rebaixado, né? Não sei aí... Para terceira entrância, processou, através da lei orgânica, né? Do... Da promotoria, é isso? Da lei orgânica dos... Ministério Público, ele conseguiu a reintegração às suas atividades, até que, finalmente, foi reconhecido, né? Foi aceita as denúncias. E, para concluir, né? O ex-major Ferreira terminou sendo absorvido nesse processo 12 anos atrás. É... Ele chegou... Tentando... Tentando oなんだio... Aí... Aí...